A Comigo vai realizar mais uma edição do Seminário do Leite. E Eduardo Rara é o coordenador do evento e falou da programação para o dia 11. Os principais tópicos são três palestras no período da manhã, que nós vamos falar sobre o uso de recursos hídricos em sistemas de produção de leite. Nós vamos falar um pouquinho também sobre a tecnologia de uso de programas de software, de aplicativos que podem ser usados para gerenciar o rebanho leiteiro, que está uma demanda muito grande por parte do nosso produtor. E também a questão de manejo de pastagem, em diferentes alturas, para o produtor ver a diferença que dá quando você entra no capim no tamanho certo, um pouquinho passado, e qual o impacto disso na produção de leite. E depois, no almoço, nós vamos ter uma palestra com o produtor de leite referência na região de Minas Gerais, que é o Maurício Coelho, que vai falar um pouquinho do sistema de produção dele da Fazenda Santa Luzia. Fazenda Santa Luzia, ela já é referência não só para aquela região ali de Minas, mas para o Brasil todo. Ah sim, o Maurício, ele é uma história muito legal, porque ele é veterinário, ele está na terceira, se não me engano, na terceira, quarta geração de produtores de leite. É uma fazenda que todos os irmãos trabalham na atividade, seja guarda de corte, lavoura, suinocultura, silvicultura e erigado de leite. E além do que, é um sistema muito interessante, porque é um sistema a pasto, baseado em irrigação via pivô, onde todo o dejeto de ordenha da produção de leite é usado também para irrigação de pastagem. Então, se é uma certa reutilização dessa água, desse recurso tão escasso hoje em dia na pecuária, na agricultura, no modo geral. O evento já é tradicional, acontece no CTC. E é um momento também, já que entra de manhã, tem almoço no local, de que troca de experiência entre os produtores? Ah sim, com certeza. O fato de poder trocar informação com um produtor que nem o Maurício vai ser muito bacana, né? Trazer pessoas que estão em outras regiões para trocarem experiência, falar como é que é esse manejo de ordenha carrossel, que no caso que ele usa, que é muito interessante, acho que é pioneiro no Brasil, falar do gado girolando que ele cuida tão bem. Acho que essa troca de informação do produtor é muito legal, né? Independente de onde ele venha, sempre a informação é um insumo muito importante para a produção de leite. Então, para a gente frisar, vai ser no dia 11, a partir das 8 da manhã, em Rio Verde, no Centro Tecnológico. Tem alguma inscrição? Tem que pagar? Como é que faz? Não, basta comparecer às 8 horas da manhã no CTC, lá na Tecnoshow, às 8 horas, né? Não paga nada, é só fazer a inscrição e vai ter almoço também, né? Para o pessoal ficar o dia inteiro lá e curtir as palestras.